Próximo ao cais, esta embarcação foi deixada mais distante da margem. Ali existe um banco de areia que neste mesmo período, em anos anteriores, não costumava aparecer. A Praia do Meio descoberta também não é comum no mês de dezembro. Os pescadores tentam pegar um peixinho ali entre as pedras, que agora parece em número maior. Para navegar é necessário experiência. E o tamanho do banco de areia na Praia do Cacau também chama a atenção e representa perigo. É um fenômeno até para a gente dizer que é algo extraordinário. Você na primeira quinzena do mês de dezembro está testemunhando esse espaço de areia na Praia do Cacau, e assim como outras áreas que tem dentro do rio. Com as hidrelétricas operando vazões pouco acima de 1.200 metros cúbicos de água por segundo e sem chuvas, o nível do rio Tocantins se manteve no início da semana em 2,40 metros abaixo do normal. Segundo a Defesa Civil, o nível do rio Tocantins registrado esta semana é um dos mais baixos para o mês de dezembro. Isso porque as chuvas aguardadas para a região desde a segunda quinzena de outubro ainda não caíram. É preocupante. Em razão do sistema da situação climática, a falta de chuva, tanto aqui na região Tocantina como no próprio estado do Tocantins, e na cabeceira do rio Tocantins, isso está afetando e está realmente preocupando como é que vai ser o período chuvoso que se aproxima. A falta de chuva também prejudica a mata ciliar, vegetação às margens do rio.